Dentro de um aeroclube, apartamentos com dois ou três quartos, com entrega para junho de 2027, plano de pagamento diferenciado, apoio à produção e a construtora Castro, que está aqui presente para passar tudo para vocês. Estou com a Thaís, que é a coordenadora, e a Eduardo, que também é o construtor, já está aí à frente. Isso, a hora começou. Se nada, inicialmente eu gostaria de agradecer esse espaço aberto, de falar um pouco da Castro e um pouco também do Parto Suassuna, apresentar o empreendimento para seus clientes e detalhar principalmente a questão da Caixa Econômica, que é um grande parceiro da gente nesse empreendimento. Isso é muito bom, trazendo um nome forte, que é a Caixa Econômica, que é quem... Dá o aval, assina tudo. Dá o aval, que assina tudo. Hoje realmente é o volume da Caixa Econômica, não se compara com os outros bancos, e leva realmente à frente o mercado imobiliário na área de financiamento habitacional. E eu vi aí que tem realmente planos de pagamento diferenciados, a gente tem um projeto também excelente, com apartamentos com dois ou três quartos, uma área de lazer maravilhosa. E tudo isso vocês vão conhecer hoje por aqui. Gente, podem colocar aí as perguntas, dúvidas que vocês tenham, estamos aqui para responder. A hora é essa. É, a hora é essa. E com certeza vai ter alguém aí que estava esperando essa oportunidade. Esse empreendimento, falando de localização, para quem é de fora, ele não conhece, vai ficar ao lado do novo parque da cidade. Então, localização privilegiada, e que vai valorizar muito, né? Ainda mais. A gente sabe aquela região dos parques, o que era antes e o que é hoje, né? Inclusive, Sinatra, a gente fez uma pesquisa detalhadamente da cidade de João Pessoa. A gente contratou a DataStore, que é uma grande empresa de estudo de mercado no Brasil. E a gente estudou João Pessoa como um todo. E aí, a pesquisa, ela foi unando em falar que o Aeroclube é um bairro que tem o maior potencial de valorização nos próximos dois anos. Principalmente pelo poderio que esse parque vai trazer para João Pessoa, né? É um parque que é um projeto do escritório de Bulemats, que é o maior escritório de paisagismo do Brasil e do mundo, que a gente pode dizer ali assim. E ele vai coroar a cidade de João Pessoa com um parque de 25 hectares, o que vai transformar toda aquela região ali de João Pessoa. É, e faz muito sentido quando a gente tem uma tipologia como é o parque Suassuna, que ele é voltado para o único residencial, de fato, né? Por a gente ter apartamentos de dois e de três quartos. Então, faz muito sentido estar localizado muito próximo do parque, né? Quem tem família, quem tem filhos, quem tem pets, enfim. Sabe que faz toda a diferença. E como você mesmo falou, Sinata, a gente viu uma supervalorização dos imóveis que ficavam na beira do Parque Paraíba, um, dois, três, né? Então, houve essa grande valorização do Bessa, como um todo, já tinha o Aceania, a partir do momento que revitalizaram os parques e tudo mais. E o parque da cidade, então, que vai ser o maior parque que a gente vai ter hoje de uma pessoa, né? Então, a gente já tem essa expectativa e a estimativa também, justamente após a entrega. Então, a valorização do imóvel vai começar desde agora e só atende realmente a valorizar ainda mais após a entrega. E eu sempre falo, né? Quem chega primeiro, quem chega cedo, bebe água limpa. Então, você que tem aí um planejamento futuro, a gente recebe muita gente aqui, Thais aqui, está se planejando, está se organizando para vir de vez morar em uma pessoa. Então, o Parque Sua Assuna proporciona esse planejamento, né? E essa garantia de que no final vai estar tudo certo, você já está com o seu apartamento, inclusive, escriturado em seu nome, com tudo finalizado. É importante a gente falar um pouco sobre o apoio à produção, né? A gente fala, então, vamos fazer assim, vamos organizar da seguinte forma, vamos falar do projeto, aí a gente fala do apoio à produção e a gente entra naquela questão dos planos de pagamento. Maravilha, perfeito. Então, o projeto de atendimento para a retomar, você vai ter depois? Vai sim. Tem. Bom, mas o parque vai ser realmente o local onde você vai passar com o pet, né? A gente não podia também trazer esse detalhe, né? Esse item para dentro do empreendimento. Porque, às vezes, na pressa, na correia do dia a dia, não vai ter tempo de ir até o parque, por mais que sejam apenas alguns passos mesmo do parque, né? Mas, dentro do empreendimento, vai ter um local realmente para os pets também. Então, falando um pouquinho aqui, vamos entrar. A Castro Desenvolvimento Imobiliário é uma empresa que está há 31 anos no mercado. A Castro Industrial, que é a empresa mãe, né? E é uma empresa que tem um índice de engenharia de alta complexidade no Brasil. A gente é uma das líderes do mercado, onde a gente desenvolve grandes obras, grandes indústrias, grandes parques fotovoltaicos. Então, assim, é uma atuação muito forte e a gente tem uma engenharia bem desenvolvida, tanto a parte de arquitetura como engenharia de projetos. E a Castro Desenvolvimento Imobiliário, ela surfa em todo esse know-how que a gente tem aí de 31 anos de mercado. E para o projeto do Parque Sua Suna, a gente embarcou junto conosco a Caixa Econômica Federal, que é o maior banco do Brasil e traz, se nada, algumas situações muito importantes. Aí vou falar mais detalhes ao final. Mas só para falar um pouquinho aqui, ele traz uma segurança importante, porque a Caixa, ela entrega o seguro garantido de entrega de obra. Então, independente do que acontecer, o Parque Sua Suna será entregue. E o cliente que está comprando na planta tem uma segurança da Caixa Econômica por trás, faz toda a diferença. Até porque quando você já faz o financiamento pelo apoio à produção, você já escritura, já paga todas as taxas, tudo já inicialmente, já durante a obra. Entendido. Então, vamos lá. E até só fazer um parênteses também, até a questão do cronograma de obra. Então, o prazo também, a gente tem esse prazo de 36 meses, que já começou a contar agora a partir do mês de junho, para entrega. Então, é um empreendimento volumoso, mas ao mesmo tempo, o prazo deles de entrega também já fica, que é o cronograma bem rígido que a Caixa exige para fazer esse acompanhamento. Então, até isso para o cliente também, a gente sabe que pós-pandemia, as pessoas têm um senso de urgência um pouco maior. Então, quando você fala de um lançamento para 4, 5 anos, as pessoas ficam imaginando uma linha do tempo muito longa. E aqui a gente está falando de um produto que iniciou a obra, mas que temos uma execução de 36 meses apenas. Perfeito. Então, falando um pouco do prédio do Parque Suassuna, a Caixa é uma empresa que tem no seu corpo de funcionários vários engenheiros, vários arquitetos. Mas, para o Parque Suassuna, a gente quis entender o que o mercado de João Pessoa efetivamente deseja, o que ela quer como produto, o que é que ela quer comprar, e aí a gente foi ao mercado e a gente buscou o que é a melhor arquiteta para colocar isso em prática. E aí foi quando a gente colocou a Leila Azuz como arquiteta do projeto e a Bia Campello como paisagista. Uma dupla que abraçou esse projeto, está com a gente desde o início, e foi muito importante a entrada delas porque ela trouxe um design muito importante para o prédio. Então, a gente hoje aqui, a gente tem lajes ao longo do prédio que elas sacam de forma diferente, você tem esse arredondado aí nas lajes, você tem esse elemento que limita uma madeira aí ao longo da fachada. E um ponto muito importante e relevante é que as esquadrilhas, elas são quase parede no quarto, quase a parede toda aqui, e pisa teto. Então, você dá uma amplitude de visão. Uma luminosidade natural, né? Exatamente. Pessoal, a imagem, a gente vai ficar um pouco mais distante, mas após finalizar a live ou até agora, no momento da live, vocês podem estar solicitando material para que vocês possam ver. E tem uma pessoa que as meninas do setor de atendimento está aí na ativa online para responder a vocês. Então, vocês podem solicitar o material, seja o book, seja as imagens soltas, que as meninas vão estar te encaminhando pelo directo, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente está aí comunicando muito fortemente essa questão do parque, essa questão do mar, que a gente escolheu esse ponto aí privilegiado, que é do Aeroclube, onde a gente está presente aí na quadra do Novo Parque da Cidade. Estamos a... de carro em minuto do Shopping Manaira, na entrada ali onde está sendo construído o Santos Clube, na BR-230, perto de universidade, perto do Colégio Iso. A gente está a um quilômetro da Orva da Praia, num trecho muito bom aqui da Praia do Beste. Está perto aqui do Live Mall, do Mag Shopping, nessa área de supermercado. Então, é uma área muito bem servida. Bem estruturada. Bem estruturada. E aqui mostra o que vai acontecer aí, que é essa diferença que eu falei no início do Novo Parque da Cidade, e o que isso vai trazer para essa região, né? Então, é um parque aí de 25 hectares, é um projeto de escritório de Bula e Max, e ele vai incorporar tudo, a parte de lagos, de pista de cúper, de quadras, de ciclovia, academia, exatamente. E a obra já começou, né? Assim, não é uma promessa. É algo que já... A gente fala também como tem o poder público e o privado juntos nesse processo, né? Porque tem uma área interna que vai ser edificada por construtoras também. Então, a gente sabe que isso tudo tem uma demanda, né? Então, tem realmente os prazos, eles vão ser cumpridos, né? Assim como já estão sendo. Então, isso é uma realidade. Aquela coisa que, ah, já saiu do papel, porque esse projeto teve, né? Muito tempo antes lá do projeto. Enquanto só o projeto, as pessoas ainda não acreditam, né? Mas hoje já foi executada toda a parte viária, e aí já inicia a nova fase, né? Que é a parte interna realmente do parque, com essa parte aí das ciclovias e tudo mais. Exato. Já com o consórcio, já com essa reminiscência de início, e aí a obra já está começando, e vai entregar ali, muito próximo ali do parque Soçúra, né? Então, isso é um diferencial bem importante. Então, falando aí, assim, a dupla que hoje, ela assina vários projetos, e eu só tenho a agradecer as arquitetas, realmente, se eles abraçaram o nosso projeto. Aqui, Sinatra, a gente mostra aquilo que a gente está frisando, né? A questão de você ter essa visão de parque, vizinho, né? E arrumar o fundo. Essa é uma visão real, né? A gente subiu o drone lá. E para aproveitar toda essa visão, limar o parque, a gente colocou o rooftop, uma parte importante de lazer, onde a gente colocou piscina, salão de festa, brinquedoteca, para que você tenha essa visão aí, do mar, do parque, e aproveitar tudo que essa região tem a oferecer. Acho que é um ponto importante, o nosso prédio. ele está 100% virado para o parque e para o mar, então, ele é 100% macer. Todas as unidades, né? Varandas, suítes, elas vão estar voltadas justamente para o parque e para a praia. E a metragem também, né? E a metragem também, né? Das unidades, né? Que a gente tem apartamentos, né? De 60 a 78 metros. Então, a gente sai daquele apartamentozinho de 40 e pouco, de 50, né? Para um tamanho melhor que um apartamento de 60 metros, ele já é um apartamento mais confortável para um apartamento de 2 quartos. E o de 78, que a gente tem uma distribuição muito bem aproveitada, que vocês vão ver aqui depois na planta. Quando a gente decidiu, se nada, fazer o 60 e o 78, 2 e 3 quartos, foi muito pautado no estudo que a gente fez. Onde o estudo mostrou essa demanda reprimida que tem hoje em João Pessoa, naquela região, de apartamentos de 2 e 3 quartos com essa metragem. Então, isso é uma necessidade hoje. Você tem um potencial importante para morador, para investidor, para quem quer alugar no futuro, porque naquela região hoje já é uma necessidade absoluta de unidades de aluguel que já não tem mais. Que seria um aluguel residencial, né? É um empreendimento residencial. Então, alocação. Alocação anual. Anual. Então, alocação temporária. Então, isso é um ponto que hoje a gente abraça tanto esse cliente que quer morar, como esse cliente que quer uma renda mensal de aluguel anual, entendeu? Entendi. Então, a configuração hoje a gente tem aí, são quatro por andar. O apartamento 1 e o apartamento 4 das pontas são apartamentos de 3 quartos. E o apartamento 2 e 3 são apartamentos de 2 quartos. A gente poderia, por lei, ter colocado só dois elevadores, mas a gente optou em colocar um terceiro elevador social, porque esse elevador a gente colocou uma porta aqui nessa área que divide esse corredor de serviço do rol social, para que esse elevador atenda o apartamento 3 e 4 e esse outro elevador social atenda 1 e 2. Com isso, você vai fazer um rol privativo para cada duas unidades. E aí, os dois proprietários podem dividir, podem fazer um rol decorado, e aí dá essa privacidade aí 2 a 2. Aquilo que eu falei, né? Você tem essa frente aqui toda pirada, com a parte mais, então toda a frente do prédio aqui na sede. Detalhando um pouco o apartamento de 2 quartos, você tem aqui uma cozinha confortável. A gente colocou uma abertura direta. Muito legal. Isso. Fazia tempo que a gente não via lançamentos com a entrada da cozinha direto para a varanda, né? Ela vai direto para a varanda, a gente optou em colocar a varanda por meio em todas as unidades. Então, todas as unidades, ela contém a bancada de granito com a pia e o ponto já para a churrasqueira a gás. Sala de dois ambientes, você tem um quarto e um banheiro social e uma suíte ao final, onde se você colocar uma porta aqui, você divide bem a área social da área privativa das unidades. Como a gente está fazendo com a caixa, a gente está utilizando e seguindo tudo que a norma pede, norma de desempenho, a gente está fazendo as paredes em alquenaria, a gente rodou aqui projeto técnico, projeto domínico, projeto acústico. Então, por exemplo, esse apartamento que ele tem a ligação com o apartamento 3 aqui, você tem uma parede aqui dobrada, um tratamento acústico para que o controle desse bed de um apartamento para o outro não passe. Então, a gente está tendo todo esse cuidado com essa questão aí de norma, de tudo que é necessitado. O apartamento de 3 quartos, você tem uma sala aqui confortável, dois ambientes, você tem uma cozinha americana, você tem a varanda gourmet com a bancada, com água e o ponto para a churrasqueira gás, tem um quarto, uma suíte, um banheiro social, o terceiro quarto e um banheiro de serviço. Se você quiser, você pode transformar isso aqui no banheiro social e aí você coloca uma porta aqui e vira duas suítes. É, isso que Eduardo está falando e que a gente não vê muito em João Pessoa, que a maioria dos empreendimentos são construídos com a alvenaria estrutural. Então, impossibilita fazer reforma, impossibilita você mudar os ambientes e tudo mais. Aqui não. A gente vai construir com a alvenaria convencional, então, ao mesmo tempo, todas essas adaptações dentro do cronograma de obra, a gente pode estar executando e personalizando um pouquinho melhor a unidade para os clientes. Então, esse apartamento, como ele falou, pode virar duas suítes, mais um quarto. Então, com simples transformações, a gente consegue fazer uma adaptação. E aí, essa é uma situação bem interessante. E o apartamento de 78 metros, a gente viu que tinha uma demanda, essa pesquisa demonstrou, de apartamentos de 3 quartos, mas assim, os apartamentos estavam sendo lançados sempre acima de 100 metros, 100, 110, né? Ao mesmo tempo, quando você multiplicava o valor do metro quadrado, nem todas as famílias conseguiam estar comprando o apartamento de 3 quartos em lançamento. Então, por isso também, a gente vem com esse custo-benefício para quem realmente precisa de uma unidade de 3 quartos, porque a família aumentou, enfim. Então, a oportunidade está no par de sua ação. Maravilha, isso mesmo. Nessa parte de cima, que a gente conversou, Sinata, no início, lá, você tem aí o rooftop, onde a gente tem aqui na ponta, na área mais virada ao sol aqui, você vai ter sol o dia todo na piscina. Você tem a piscina com a prainha, com a hidromassagem, o deck. Você tem duas áreas de gourmet totalmente separadas para que duas famílias possam utilizar ao mesmo tempo. Você tem aqui o centro, a brinquedoteca. E você tem aqui o salão de festas com essa área aberta aqui, esse solário, onde integra o salão, tanto a parte coberta como a parte aberta. Na área do mezanino, a gente tem uma academia, você tem aqui um espaço mulher, você tem uma lavanderia e alguma parte de vaga de garagem. Com relação às vagas de garagem, a gente estava vendo aqui, a opção de uma e duas vagas, não é isso? Então, os apartamentos de dois quartos, a gente tem uma vaga de garagem e os apartamentos de três quartos, a partir do sétimo andar, são duas vagas. Dois com duas. Já são vagas delimitadas, então, na própria tabela, a gente já pode já vai fornecer para o cliente o número da vaga, a localização, se é mezanino, se é sucesso. E na área do télio, a gente vai ter, o que foi perguntado, a gente vai ter o pet place, você vai ter o playground aqui na frente. Você tem aqui um vestiário com banheiro para o funcionário guiarista. Você tem aqui um banheiro com cozinha para funcionários. aqui é parque cínico, você tem o storage, um mini-market, uma recepção integrada que é aqui tipo hotel, um livro, o porteiro fica integrado aqui ao ambiente. E você tem essa área delivery, muito preparada para esse momento atual, onde o porteiro libera o entregador nessa primeira porta, libera na segunda e o entregador fica aqui na inclusa sem contato com o porteiro e ele passa tudo pelo passa-prata que deixa esperando o morador aqui nessa área ter livro. Se é uma coisa maior de Amazon, de mercado livre, ele faz essa mesma coisa e coloca aqui no storage para que o morador possa pegar depois. Então você evita ter aquele mesa na frente ou na portaria ter um monte de caixa. Você tem essa parte limpa ali da visão. E no sob-sol você tem a parte de serviço, de caixa d'água, de geradores, bicicletários e vaga de garagem efetivamente. então aquele resumido, você tem a parte de piscina, gourmet, espaço de beer, academia, sala de festa, brinquedoteca, pet place, top, espaço de livro, lavanderia, store, minima, recepção, playground. Então ele é bem completo. É um empreendimento bem completo e como você estava falando, realmente a gente sente muito essa demanda do apartamento de três quartos, as famílias tipo. E outra coisa, gente que está começando a vida, comprou um apartamento de dois quartos, agora já pensa em ter outro filho, pode migrar. E aí a gente vai orientar agora você que está aí pensando, aí está pensando assim, mas é porque, como é que eu vou fazer essa transição? A gente vai agora entrar nessa parte de plano de pagamento que com certeza vai te dar aí uma visão bem ampliada do que você pode fazer já hoje, não é para pensar para o futuro, é para você tomar a decisão agora. Porque a gente tem N situações aqui que a gente pode estar montando esse plano de pagamento para você e que dá essa possibilidade de você mesmo pagando um aluguel ou já com um imóvel, sem precisar vender o imóvel que você está morando, porque existe um prazo de obra então não precisa você vender seu imóvel, continua com ele, continua morando bem tranquila e pode sim adquirir o seu apartamento. Né, Eduardo? Eduardo vai falar aqui e vai apresentar para vocês. Vamos lá. Eu acho que é importante eu vou só para essa parte aqui que a gente fala justamente dessa questão caixa econômica que eu acho que é muito importante se não, antes que a gente falar efetivamente da forma de pagamento, a caixa econômica ela entra como parceira da gente nesse projeto e ela traz seguranças tanto para o construtor como para o cliente que está comprando agora. Então, dentre essas seguranças a gente, primeiro a gente tem a caixa econômica que ela oferece ao cliente as menores taxas de juros do mercado. Isso é bem importante. segundo que você pode compor a renda familiar com várias pessoas da sua família. Você pode compor com sua irmã, com sua mãe, com um amigo. Essa forma de compor a renda pode acontecer. Obviamente que sempre será analisado a pessoa mais velha, a renda para a questão dos prazos e tudo. isso é, a gente vai poder pegar essa documentação e fazer um estudo de todo mundo e ver qual é o crédito aprovado, qual é o tempo. Isso aí a gente faz muito rapidamente. outra situação é que a caixa ela analisa o empreendimento nos aspectos técnicos. Então a gente mandou o projeto para a caixa econômica além de a caixa avaliar econômico e financeiramente toda a empresa caixa e a gente só consegue ter essa parceria com a caixa porque a caixa foi avaliada pela caixa econômica e a gente conseguiu reenhar, a gente foi muito bem avaliado e a partir daí a gente consegue gerir a nossa empresa e segue junto com a caixa nesse empreendimento. E a partir daí a gente manda todos os projetos do Pato Social para a engenharia da caixa econômica onde ela avalia de forma muito criteriosa o que é que a gente está fazendo, qual é o material que está sendo utilizado, a gente está respeitando a norma. É como se a caixa fosse administrar de fato, gerir toda essa parte aí da... Então a caixa ela dá esse aval ao projeto e não só isso, ela manda um engenheiro da caixa mensalmente para a obra para ver se o cronograma está dentro da obra, se os prazos estão sendo cumpridos e se a gente está colocando exatamente o material que a gente falou em projeto. Então a caixa ela faz essa auditoria de prazo e qualidade que isso é uma garantia muito importante para o cliente que está comprando. E a melhor situação de todas que eu acho é que o cliente ele conta com o seguro de garantia de termo de obra. Então independente do que acontecer vai ter um seguro que vai garantir que o prédio será entregue. E nesse momento que o cliente está comprando agora ele consegue pagar 10% de sinal e já financiar até 90% já agora. Que é o que a gente chama de apoio à produção. que é o formato que a caixa está trabalhando nesse empreendimento é o apoio à produção onde você já faz o financiamento já no período de obra. Hoje você paga seu ITBI as taxas cartoriais e já fica com o imóvel em seu nome claro vinculado ao banco onde tudo que o Eduardo falou de andamento de obra fiscalização tudo isso deixa com a caixa quem vai estar fazendo todo esse trabalho é a caixa. E a construtora construindo isso é um ponto interessante porque se fosse uma outra situação já começa a economia do cliente porque ele paga hoje as taxas ITBI cartório estão sobre o valor de hoje que ele está comprando e também esse saldo devedor que o Eduardo vai explicar também um pouquinho mais para frente esse saldo devedor que ele vai ficar devendo para o banco o financiamento bancário digamos que ele consiga os 90% ele é congelado então ele não vai sofrer a incidência de NCC durante o período de construção como em outra tipologia outro tipo de pagamento então isso também quando você começa a somar todos esses itens então você vai perceber que realmente o custo-benefício do parte do assunto vai sair na frente isso é exatamente o que o Thaís falou o cliente ele já assina o contrato com a caixa hoje ele já bota na gaveta da casa dele o apartamento já o nome dele já tem matrícula já tem tudo e é só esperar ficar pronto então o pagamento dele já vai ser direto com a caixa tudo é com a caixa se por acaso o Dermelito tiver algum incidente na família que tem um seguros que garante esses incidentes então assim você tem toda a segurança de ter a caixa econômica já agora e financiando até 90% já nesse momento então é uma condição que é muito diferenciada e traz o cliente não só segurança como uma forma de pagamento muito atensiva eu digo sinado eu vou mostrar a vocês aqui tem o apartamento 102 mesmo que é o nosso apartamento com valor mais baixo que você consegue até a entrega da chave pagar em torno de 105 mil reais entre o sinal e as parcelas que você vai pagar para cá ou seja 36 meses para pagar 100 e pouco e mil para adquirir um apartamento de dois quartos com toda essa qualidade com toda a qualidade do parque Sossum então assim é uma condição muito diferenciada para quem está comprando você vai pagar muito pouco e você vai ter toda essa segurança da caixa porque aí você está comprando pelo seu crédito que você tem com a caixa que você tem hoje já aconteceu o caso aqui do cliente comprar e ele tinha uma renda e depois que o prédio foi entregue ele perdeu uma das rendas dele então quando foi fazer o financiamento a capacidade dele de pagamento diminuiu e teve que ter um valor de entrada para dar ou tipo trocar a unidade teve um caso que a gente trocou unidade e teve outros casos que o cliente pagou a diferença porque ele fica 3 anos tendo que também não entrar no SPC ele está todo tentando esse controle financeiro porque ele vai ser aprovado ainda para o crédito e aqui não ele está sendo aprovado agora contratado agora pegando a taxa de juros atual já pega tudo como ela disse o valor de hoje do apartamento que também a gente sabe que 36 meses o valor já é já existe uma valorização principalmente com tudo que vem aí na região você vai pagar não a parcela toda mas a evolução de obra que isso é importante você saber a evolução de obra então isso é outra coisa também que dá para você financeiramente ter um equilíbrio e se organizar porque não vai pagar a parcela completa de 100% você vai pagando evolução na medida que vai 10% você paga 10% da parcela e assim sucessivamente e isso a gente viu quando está vendo acontecer com alguns clientes que tiveram que obrigatoriamente optaram em ficar do aluguel por conta que estava muito difícil pagar o aluguel e comprar um imóvel em lançamento então a gente sabe que hoje no Bessa mesmo já tinha um aluguel ele vai estar em torno de 3, 3, 500 para a pessoa pagar isso e pagar uma parcela também de 2, 500 3 mil em um lançamento é pesado então muitas pessoas acabaram não, vão ter que continuar no aluguel que geralmente tem intercaladas também tem, tudo isso então nesse plano de pagamento que a gente oferece no Parque Suassuna pelo fato de como você falou a gente durante o período de obra fazendo só evolução de obra a gente consegue que a pessoa saia do aluguel de fato e quando a parcela ficar mais alta lá no final ela já está recebendo o imóvel para entrar morar e aí ela se livra do aluguel e fica com o imóvel próprio mostrando aqui esse nada isso aqui obviamente que é uma simulação que a gente fez para um cliente hipotético que tem ela em torno de 36 anos com a renda familiar em torno de 16 mil reais e a gente fez essa simulação só para que você tenha uma ideia de como funciona como é que está a visão é importante essa parte aqui é importante para os números então pega o papelzinho vai anotando aí porque agora a gente vai entrar na parte boa onde você vai ter uma visão melhor de como você pode adquirir o seu apartamento através do apoio à produção nesse empreendimento aqui no Parque Sua Sina então eu vou colocar aqui o apartamento 102 a gente está com a gente trouxe aqui a tabela zero para vocês aqui onde a gente tem aí quatro unidades que está com preço muito especial é importante também falar essa questão que essa tabela pessoal é a primeira tabela ou seja tabela zero não teve nenhum reajuste ainda então você que vai estar comprando está comprando na primeira tabela desse lançamento porque geralmente quando o empreendimento é lançado vai tendo reajustes né então foi uma das coisas que antes da live a gente tinha conversado sobre isso e disse não a gente vai ter reajuste mas vamos levar na tabela zero para que você possa adquirir o seu apartamento ainda nesse valor não só isso Sinato a gente porque assim todas as unidades elas já foram avaliadas pela engenharia da caixa então ela tem um preço de avaliação mas a gente optou a construtora e na unidade mais baixa 101 a 102 a 104 e a 202 elas estão com em torno de 10% mais baixo do que já está avaliado avaliado pela caixa e isso dá um preço muito agressivo você tem ideia o apartamento 102 ele está por 464 926 o apartamento de 60 metros que isso vai dar em torno de sei lá 7.700 7.800 então ele está bem agressivo o preço e como é que ficaria o pagamento aqui o cliente daria 46.492 de sinal que é 10% e ele já financia nesse momento 418 433 lembrando que esse valor aqui que é o que ele vai para o financiamento ele fica congelado então quando passam os 36 meses ele vai pagar começar a pagar a amortização em cima desse valor não tem a incidência de INCC nada vai incidir aqui esse valor fica totalmente congelado o que é que o cliente paga? ele vai pagar os 46 mil e durante a obra ele paga a medida que a obra avança ou seja se a obra avançar no cronograma 1% ele é retirado 1% desse valor dele aqui 418 e ele paga em cima desse valor seguro taxa de administração e os juros certo? então o cronograma vai avançando e a parcela vai subindo um pouco então por exemplo a previsão é que você vai ter nesse apartamento uma parcela em torno de R$177 a primeira segunda avançou mais um pouco você vai dar aqui R$265 depois R$353 ou seja no primeiro ano 12 meses você vai estar pagando R$1.100 em prestação no segundo ano 24 meses você vai estar pagando R$2.200 em torno de R$2.200 e no terceiro ano que é o quando vai entregar você chega na parcela máxima aqui de R$13.300 se você somar todas as parcelas e dividir por R$36 vai dar em média R$1.500 R$1.600 por mês então hoje você consegue comprar o R$102 dando R$46.000 e pagando essa parcela média que vai começar por R$170 e terminar por R$3 que vai dar na média R$1.500 R$1.600 então ou seja o cliente somando todas essas parcelas aqui durante a caixa ele pagou R$46.000 de sinal e R$61.000 somando todas as parcelas dos R$36.000 ou seja ele pagou R$108.023 para receber as chaves do apartamento 2 quartos do parço assuntivo aí lembrando pessoal que é importante a gente fazer essa simulação certo? porque esse valor que está falando aqui R$418.000 que financia que no caso está até 90% vai de acordo com a sua renda com o seu comprometimento financeiro idade então a gente pode fazer essa simulação para você simula como é que vai ficar no seu perfil para que você tenha essa visão e também pode ser que dê os R$46.000 como pode ser que dê um pouco mais de entrada depende certo? e além dessa entrada que vai ser solicitada que essa entrada você vai estar pagando para a construtora tem cliente que acha que paga para a caixa não é para a caixa é para a construtora além disso você também tem que ter o valor da documentação que é 3% de TBI mais os 2% de cartório se for o primeiro imóvel financiado da sua vida sua e do seu esposo nunca financiou imóvel você tem um desconto no cartório de aproximadamente é 50% perfeito exatamente e aí você vai assinar esse contrato sei lá daqui a um mês em agosto mais ou menos com a caixa e você tem aí mais ou menos 30 dias para pagar essa documentação de cartório e registrar o seu apartamento então aqui eu fiz só uma simulação que eu acho interessante para um cliente digamos que ele tem esse valor à vista esse R$47.18 se ele botasse no Tesouro Direto eu botei aqui um título pré-fixado de 2029 essa taxa já está até um pouquinho maior do que essa aqui ele receberia durante o período de obra R$140.000 R$140.000 pelo rendimento desse valor e ele está pagando para a taxa de R$61.000 então você que tem seu dinheiro aí que diz ah eu quero comprar à vista não quero fazer financiamento não bota esse orgulho no bolso vamos ganhar dinheiro porque orgulho não leva ninguém a nada vai fazer seu financiamento e olha só o pulo do gato repita aí Eduardo então eu eu tive alguns clientes com esse perfil de investimento que ele tinha o dinheiro à vista e ele fez isso não eu vou colocar meu dinheiro rendendo lá no Tesouro Direto eu vou ter uma rentabilidade nesse valor em torno de R$140.000 no período de 36 meses e eu estou pagando a taxa de só R$60.000 ou seja eu tive um ganho do rendimento do meu dinheiro e não só isso esse apartamento que você está vendendo está comprando por R$465.000 aqui aproximadamente ele vai estar valendo aí em torno de R$660.000 na entrega daqui a 3 anos ele valoriza em torno de 35% 40% até a entrega ou seja você vai ganhar aí mais de R$200.000 em cima da sua unidade e você colocou só R$108.000 até a chave e no caso a valorização patrimonial exato e como você falou tem clientes que realmente eu não quero ficar com o financiamento quando ele entrar na fase da amortização ele fica livre para fazer o que ele quiser esse cliente que colocou o dinheiro aplicado no Tesouro Direto por exemplo ele pode ir lá pegou o rendimento pega esse valor que estava lá e ele pode ir lá e quitar com a caixa ele vai ficar pagando o financiamento também depois o cliente que vai deixar para aluguel anual esse imóvel ele vai pagando a parcela do financiamento com a própria locação a gente sabe que o valor de locação do bairro vai ser justamente em torno do que vai estar dando a parcela na fase da amortização então isso que é legal você deixa uma das clientes a gente fez também que acabou fechando ela consegue deixar ela pegar depois o valor que ela deixou aplicado reduz o valor do saldo devedor do financiamento para reduzir a parcela e ficar um pouco mais confortável para ela continuar pagando ainda fica capitalizada exatamente então assim são ele situações que a gente pode estar moldando para cada perfil do cliente entendendo realmente a necessidade de cada um mas como a gente vem falando é a possibilidade de você fazer um acréscimo do patrimônio sem se se capitalizar tanto então se você comprar numa tabela direta qualquer lançamento você vai ter que pagar esse imóvel de 50% a 60% até entrega então você tem que ter uma reserva lá no teu caixa para pagar um apartamento em 464 você vai ter que ter 200 e poucos mil reais aí para pagar em 36 meses e aqui não a gente está falando que o cara vai pagar aqui em 100 e poucos mil e fica com o apartamento aqui que vai ter essa valorização com certeza vai estar valendo 600 e poucos mil aí na entrega e isso tudo é uma oportunidade eu digo, Sinata que a Castro ela está trazendo para a João Pessoa um produto de muita qualidade que é o Parque Suassuna mas não só isso ela traz uma condição de pagamento diferenciada ela traz a caixa dando toda a segurança ao cliente que está comprando e ela traz uma condição de pagamento que é diferenciada onde você paga 10% e financia 90% e esse 90% você paga a caixa de forma muito tranquila onde você vai ter por exemplo esse 102 uma parcela de 1.500 médio então assim eu digo que talvez seja um produto que ele caiba e encaixa no bolso de muita gente quem está morando de aluguel quem é o cliente investidor o cliente que está para moradia você está comprando o empreendimento pelo todo o seu crédito que você tem com a caixa já nesse momento e ele encaixa perfeitamente no bolso de muita gente entendeu eu sou suspeita eu sou suspeita de falar porque eu digo se o banco tiver para emprestar eu estou pegando eu vou ficar botando meu dinheiro eu ganho dinheiro com o dinheiro do banco e outra coisa também tem outra situação que no caso quem compra um imóvel financiado você não tem também a despesa com a escritura escritura as taxas de escritura você paga o registro do contrato de um tal banco e o ITDI então até as custas cartoriais elas são menores bem menos em torno de se você for pagar uma escritura completa de um pagamento a vista você vai ter em torno de 6,5% eu sempre arredondo para mais dá uns 6,2% mas arredondando para mais 6,5% e se for de tudo e se for um financiamento 5% se for o primeiro imóvel fica aproximadamente 4% então ainda tem essas vantagens aí que são despesas que você tem na compra do seu imóvel e é por isso que o Parque Suassuna eu considero que já é um sucesso a gente está com 51% das unidades já comercializadas a gente lançou esse empreendimento em dezembro na primeira tabela na primeira tabela então assim isso tudo pelo essa condição que eu expliquei de ter a caixa ter a condição de pagamento ter as seguranças e ter um produto de qualidade então por isso que a gente tem vendido muito bem graças a Deus aí é um sucesso a gente já está pensando na próxima lançamento que vai acontecer ali pela região é uma localização excelente gente eu vou abrir para perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta seja sobre o processo de financiamento sobre a questão do apoio à produção o projeto em si e também pode falar com as meninas no direct se vocês tiverem alguma dúvida a gente vai estar abrindo aqui para perguntas e espero também que a gente tenha trazido aí um conteúdo relevante para você que acompanha toda semana nossa live hoje a gente está fazendo 88 lives já então estou querendo chegar nas 100 já quase chegar nas 100 100 lives aí toda quarta-feira a gente está trazendo e aí veio essa ideia de trazer um pouco de lançamentos porque eu sempre fazia lives de empreendimentos prontos e a gente está vendo quanto uma pessoa tem valorizado hoje eu vi até uma reportagem que uma pessoa está na primeira cidade na primeira capital que valorizou aí 21% então uma pessoa que a bola da vez ficou tanto tempo esquecida adormecida rapatinho feio alguns anos atrás muito imobiliário do nordeste e agora a gente está vendo o desenvolvimento de uma pessoa é uma pessoa incrível você tem hoje várias reportagens aí valor econômico estadão mostrando essa qualidade é o que hoje depois da pandemia as pessoas começaram a buscar qualidade de vida e João Pessoa entrega ao seu morador qualidade de vida você tem impacto você tem marco você tem um trânsito muito bom ainda de fluxo você tem uma ciclofaixa muito boa a orla até 8 horas da manhã fecha para esporte para a corrida para então assim é um local espetacular de morar e não só isso você tem um empreendimento cada vez mais com a qualidade de arquitetura diferenciada no Brasil você tem lançado empreendimentos aqui de altíssimo padrão e é isso que a gente tem trazido para a gente para a pessoa e a grande cereja além de tudo isso que eu falei é a condição do novo parque da cidade que vai trazer uma qualidade fantástica para aquela região e eu falo com muita propriedade porque eu sou do Rio Grande do Sul escolhi João Pessoa também sei que vocês aqui na Sinata também atendem muitos clientes de fora vocês tem realmente uma procura muito grande e é isso que o cliente busca eu vejo quando eu vim como cliente também essa questão de você buscar realmente ter qualidade de vida ter uma temperatura agradável o ano todo enfim então isso e a gente está vendo as pessoas até que investiam apenas em João Pessoa já buscando uma segunda moradia que ou futuramente vai se apresentar enfim veio um da família estou vendo até pela minha família que veio meus pais alguém visitar já fica aqui já compra alguma coisa já tem tios meus morando aí e é isso que acontece então assim a gente aproveitar esses lançamentos e aproveitar esse momento que João Pessoa está vivendo na parte do mercado imobiliário é muito interessante realmente ter até pessoas vindo de São Paulo para ver o que está acontecendo arquitetonicamente aqui está chamando a atenção do Brasil como um todo então é o nosso mercado é bacana a gente está podendo contribuir também para que isso esteja acontecendo e até como você falou essa questão dos projetos arquitetônicos de boa pessoa além de tudo o que a cidade oferece a gente tem visto cada vez mais essa evolução nos projetos então tudo isso o valor de metro quadrado aumentou sim aumentou também porque a entrega do empreendimento não é aquela de antigamente eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como corretora e eu atendi alguns clientes de fora eles falavam muito da janelinha pequena de cozinha as janelas diziam assim poxa porque aqui vocês com a cidade de praia muito vento a gente tem aqui vocês tem tudo isso esse clima e porque as janelas tão pequenas e realmente era o que as pessoas queriam economizar porque claro se eu boto uma janela muito grande vai ter mais custo então hoje a gente vê que cada vez mais os projetos são janelas de teto ao chão isso tudo traz um benefício para quem está morando projetos diferenciados é uma referência essa é uma recepção mesmo a gente sempre fala Leila gosta muito desses traços de iluminação piso iluminação teto essas linhas curvas aqui de parede tem uma dificuldade de execução e um custo também mas as consultoras não deixam de colocar e a gente também colocou todos esses detalhes esses requins que Leila quis no projeto justamente sabendo que traz essa experiência diferente o cliente quer algo diferente então quando você compara quando o cliente visita um empreendimento que tenha tudo isso e vai para aquele ali com aquela janelinha ele diz não eu pago um pouquinho mais mas eu quero algo de referência então tudo isso reflete claro no valor do metro quadrado além de tudo que a cidade oferece você vai estar morando num empreendimento com um padrão elevado um padrão construtivo onde você também recebe tudo pronto aqui também tem outra situação que você recebe seu apartamento com acabamento com pia com piso com torneira então tudo prontinho bancadas né então tudo pronto você não tem custo a mais quando recebe o seu apartamento não o seu custo vai ser fazer sua bolinha seus projetados seus projetados e decoração e seus seus da sua identidade só dentro do apartamento ela já foi alçada obviamente daqui a três anos se essa poltrona ela modifica a gente vai botar a que modificou na que mudou que modificou pra ela mas todo mobiliário tudo isso que você está vendo em área comum a gente vai entregar exatamente como está muito bem show então gente a gente vai estar finalizando a live de hoje e essa live vai ficar gravada então você vai poder depois passar pra uma pessoa que você lembrou que está procurando que gostou dessa questão das condições de pagamento já pode falar com as meninas aí no direct e vai ficar salvo pra você assistir depois e eu quero agradecer a vocês eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo esse conteúdo um conteúdo de qualidade um empreendimento que realmente traz aí esses benefícios de moradia pra quem vai estar morando no parque Sua Suma e você também Taísa obrigada obrigada mais uma vez por abrir as portas contribuindo aqui se nada em nós receber com todo esse carinho obviamente e é isso a gente está à disposição para todos os clientes que também estiverem assistindo precisando a gente entrar para mostrar online uma apresentação online a gente está à disposição mesmo para realmente os clientes não perderem essa oportunidade a gente fez uma outra live de uma outra construtora e depois a gente está fechando hoje já fechando hoje o contrato da live e o empreendimento o cliente comprou está comprando online e teve a apresentação online do empreendimento a gente tem atendido realmente muitas pessoas de fora inclusive compradores muitos clientes de fora é o perfil como eu falei tem muitas pessoas que são de uma pessoa saindo do aluguel mas tem muitas pessoas que estão vindo de uma pessoa para dar a segunda moradia e eu tenho um ponto de apoio então para quem é cliente de fora não tem problema não se preocupe que a gente vai dar um jeito de falar com vocês a gente tem dividido muito tanto eu como Thais a gente tem colocado na nossa agenda muita disposição para precisa de uma reunião o cliente quer ter uma dúvida só entrar em contato comigo que a gente se coloca à disposição pessoal obrigada e obrigada a você que ficou até agora nos assistindo valeu